Vamos ver agora que a função seno não pode ser representada por nenhum polinómio não importa que grau possa ter. Então considera a função seno de x e supõe que queremos calcular o valor decimal de seno de 1.01 e ao mesmo tempo considera esta função que é um polinómio de segundo grau e supõe que queremos calcular o valor que ela toma quando x vale 1.01. Uma diferença que vemos de imediato entre estas duas situações é que ao contrário deste caso do seno nós aqui temos todas as condições para poder com algumas contas simples calcular o valor que a função tem porque todas as operações que devem ser feitas para esse cálculo estão aqui expressas. Ao passo que neste caso esta simbologia representa apenas um nome. Não há aqui nenhum código algébrico que nos permita calcular o valor que a função seno tem para o valor 1.01. E uma questão que podemos pôr é existirá algum polinómio não importa qual seja o seu grau que possa ser usado para calcular o seno de um valor de um ângulo x ou seja existirá algum elemento ou alguma entidade algébrica com esta forma pode ter grau 2 ou grau 3 ou qualquer outro outro grau mas que dado um valor de um ângulo nós por substituição na incógnita do nosso polinómio possamos ter uma forma expedita de calcular o valor da função seno e a resposta a esta pergunta é negativa não existe nenhum polinómio que representa a função seno então uma forma de ver isso é fazermos o seguinte raciocínio suponhamos que sim que esse polinómio existe para início suponhamos que a função seno pode ser representada por um polinómio de grau 2 se esta representação fosse possível então o que esta igualdade diria é que deste lado e deste temos a mesma função ora funções iguais têm em cada ponto derivadas iguais e então a derivada de seno deveria ser igual à derivada do polinómio de grau 2 mas a derivada de seno é cosseno e a derivada deste polinómio de grau 2 em ordem a x sendo os coeficientes a constantes a derivada em ordem a x dizia é a derivada de a0 é uma constante e0 a derivada de a1x é a1 e a derivada de a2x quadrado é 2a2x e portanto se a função seno fosse representada por este polinómio de grau 2 então a função cosseno seria representada por este polinómio de grau 1 bem nós podíamos dizer aqui antes de estarmos com este raciocínio podíamos pensar mas isto é o gráfico de uma parábola e a gente sabe que a função seno tem uma forma sinusoidal e isto é o gráfico de uma reta e a gente sabe que a função cosseno tem uma forma sinusoidal então este argumento pode parecer um pouco estranho mas o meu ponto é este onde tu vês um polinómio de grau 2 eu vou-te mostrar que esta igualdade não pode ser, não tem sentido nem teria sentido qualquer que fosse o grau que a gente tivesse aqui por muito elevado que esse grau fosse então dizíamos se estas funções forem iguais novamente as derivadas delas vão ser iguais e a derivada de cosseno é menos seno e a derivada deste polinómio linear é a derivada de a1 é 0 e a derivada de 2x é 2a2 e agora nós podíamos continuar este raciocínio e dizer se temos duas funções iguais aqui as derivadas também o deveriam ser mas a derivada de menos seno é cosseno e a derivada de 2a2 de a1, 2a2x é 2a2 portanto aqui repetimos este cálculo e o que eu queria dizer agora era que podíamos simplesmente continuá-lo se temos funções iguais aqui também vamos ter derivadas iguais e a dada altura chegamos a menos cosseno de x igual a 0 ou seja, se nós formos raciocinando desta forma chegamos a esta igualdade que é uma igualdade absurda porque cosseno de x não é função nula e a verdade é que nós poderíamos pensar da mesma forma qualquer que fosse o grau se eu por exemplo tivesse aqui um polinómio qualquer com mais termos do que este com o grau 2000 se eu derivasse 2001 vezes haveria de obter a derivada 2001 haveria de ser 0 e o que tu vês aqui é que quando vamos derivando seno a derivada de seno dá cosseno a derivada de cosseno dá menos seno a derivada de menos seno dá menos cosseno e a derivada de menos cosseno voltada a seno portanto se o polinómio tivesse um grau maior do que 2 nós teríamos que o derivar mais vezes o nosso primeiro membro variaria entre seno cosseno menos seno menos cosseno e novamente seno portanto nunca é 0 ao passo que a derivada de qualquer polinómio que nós colocássemos deste lado derivando por muito elevado que o grau fosse derivando n mais uma vez obteríamos sempre o valor 0 portanto esta igualdade não pode ter sentido por muito grande que o grau do polinómio que está à direita seja que está à direita seja do polinómio